senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos como a parte do nosso é o Jesus Cristo e a nova pesquisa aí, deixando aí muita gente de cabelo em pé, hein? Lula encolhendo, Marçal crescendo, Tarcísio estacionado e agora mais do que nunca é a luta pessoal para poder derrubar as duas inegibilidades de Bolsonaro, vou falar disso agora pra você. Já caiu uma e a outra, as outras duas tem que cair também, porque o cenário pra dois mil e vinte e seis, meu amigo, não é nada fácil, né? Nós temos aí o Marçal disparado, Lula, daquele jeito que você sabe, e o Tarcísio que, segundo o Flávio falou, o Valdemar também falou, é o primeiro da lista. Mas, meu amigo, e esse primeiro da lista, ele não está conseguindo ali alcançar nem o segundo lugar. E agora? é a luta pra poder colocar o Bolsonaro no páreo, nós vamos falar disso daqui a pouco. E o prefeito, PSD, PSD, olha o que ele está falando aqui. Bom dia, bom dia, bom domingo a todos. E aí, gente, pedindo licença pra tirar uma semaninha de férias, dar uma descansada, tô no ar direto, WhatsApp, enfim, acompanhando tudo, mas eu tô merecendo, tô ainda a patroa, aqui dá tchau, Cris. Enfim, comportem-se na minha ausência, vou estar de olho em vocês. Não tem uma cidade limpa, a cara da esposa dele tá muito boa, não, né? Estou no ar direto, WhatsApp, enfim, acompanhando tudo, mas eu tô merecendo, tô ainda a patroa, tchau, Cris. É, enfim, comportem-se na minha ausência, né? Vou estar de olho em vocês. Mantenha uma cidade limpa, organizada, respeite as regras, as leis, enfim, pra eu poder descansar em paz. Qualquer coisa é só convocar que eu tô no ar. Muito orgulho de poder trabalhar com vocês por mais quatro anos. Ah, tá. Esse cara ganhou quatro vezes no Rio de Janeiro, é isso? Quatro. As duas últimas, primeiro turno? Rapaz, estranho, né? Enfim, vamos lá. Vamos falar de mais coisa aqui, que tem um monte de coisa pra falar pra vocês aqui, tá? Vamos lá. Peraí, que tem muita coisa. A pesquisa eu já falei, né? Pesquisa eu já falei. André Fernandes, está na frente do petista em Fortaleza, notícia boa, né? E o Lula, pessoal? O Lula tá uma fera, mas uma fera, mas o culpado é ele mesmo, né? Ele tá falando aqui, ó, irritado aqui, irritado, após o primeiro turno, Lula lavou roupa suja com petistas e criticou até o próprio governo. É isso mesmo que você tá ouvindo. O Lula tá questionando, pessoal, o quê? O mau desempenho do governo nas pesquisas, né? Após petistas, aos petistas, falou que o partido precisa de mudança na linguagem e nos quadros para atingir o eleitorado antissistema. E não deixar pedra sob pedra ao descer a borbuna na comunicação do governo. É mudar a linguagem mesmo. Faço mudar a linguagem. É só não falar todos, né? Nas escolas, etc e tal. Já é um grande passo aí, né? Pra poder a gente ver aí, pra vocês enganjarem aí. Pablo Marçal fala aqui, pessoal, também, do laudo, hein? Do laudo. Ele diz o seguinte, ele postou, mas ele não sabia, viu? Ele não sabia. A equipe dele postou aqui e tal, segundo ele. Tava até vindo aqui, ó. Foi alguém do partido que fez e tal. Jamais eu percebi que ele não tem. Ele fala que a pessoa vai responder por isso, né? Apareceu com essa merda de segundo ele e foi lá e ele vai ele postou e não leu, mas diz ele que tem que responder por isso, né? E segundo eu, eu tava lendo sobre isso agora há pouco, pessoal, é, parece que segundo especialistas falam, o tal laudo prejudicou ele mesmo, né? No primeiro turno em São Paulo, Nunes gastou 16 reais por cada voto. Não é que ele comprou, tá? Não confunda. O que ele gastou e é dividido pelo número de votos, tá? E o Boulos gastou 26, 10 reais a mais. Marçal gastou menos de 4 reais. né? Pra você ter uma ideia o tanto que esses caras gastaram. A campanha de Ricardo Nunes gastou 16 reais e 48 centavos por cada voto que recebeu no primeiro turno das eleições. Cerca de 25, 98. Este cálculo considera declarações de despesas registradas. Isso é a declarações deles, né? Pode ser muito mais. Pablo Marçal gastou 5 milhões de reais. Então, ele gastou 2 reais e 92 centavos por cada voto. Tabo Tamaral gastou 14 milhões. E saiu 23,71 por cada voto. Datena gastou 5,2 milhões. O de Datena ficou 46 reais e 38 centavos. Aí ficou caro, hein? Misericórdia. Faltando, pessoal, isso aí, pessoal, mais uma vez eu falo, não é compra de voto, viu, pessoal? É porque eles declararam que gastaram tantos milhões nas campanhas, né? Então, você pega o tanto que gastou e divide pela quantidade de votos. Teve 1 milhão de votos, gastou 5 milhões, pega 5 milhões e divide por 1 milhão. Que aí vai dar certo a contagem, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora da articulação aqui que começa sobre 2026. Pessoal, é uma uma articulação desesperada. O único homem hoje, pessoal, que tem voto, que derruba qualquer outro candidato, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Só ele. Só ele. Pra derrubar Lula e todo mundo. Se não conseguir, a coisa complica. Complica. O Tarcísio não ganha nem do Marçal. O Lula, pela pesquisa Quest, tá na frente. Sem Bolsonaro, ele tá na frente, filho. E aí? A direita tem que se mexer agora. Agora é tudo ou nada, né? Esse novo presidente da Câmara aí, ó, tem que se virar. Anistia. O senador Flávio Bolsonaro revelou articulações no Congresso para conceder anistia ao seu pai, Jair Messias Bolsonaro, e revogar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tornou ele energético até 2030. Flávio destacou que a estratégia também inclui, inclui a anistia dos envolvidos dos atos do dia 8 de janeiro. De acordo com o o senador, há um esforço para reverter o que ele considera decisões influenciadas politicamente. Ele diz, há uma influência política no julgamento sobre Bolsonaro. Essa conjuntura política pode mudar até 2026. Esse é um ponto. O outro ponto que eu vejo que pode reposicioná-lo, sem dúvida alguma, é a anistia, que está sendo costurada. Eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda este ano. Este ano, tá? Tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também, e não só fazer justiça com quem foi absolutamente injustiçado, em função do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Essas condenações, segundo o senador, de 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Nós seremos vitoriosos, daremos uma anistia, declarou o Bolsonaro também, tá? Eu acredito, sim, que em um momento antes de aprovar essa anistia para as pessoas que foram injustiçadas, os presos do 8 de janeiro, isso vai direta ou diretamente refletir no Bolsonaro em 2026. É, meu irmão, essa pesquisa que saiu aí, ela deixou muita gente aí e o... Ah, não, eu vou, eu, 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 eu vou soltar de novo aqui o vídeo do Datena, que eu não, eu não acreditei ainda nesse vídeo que esse cara fez bêbado, não, cara. Eu, 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 eu tenho que ver de novo. Contra a infiltração do PIBRE organizado em São Paulo, contra a infiltração do crime organizado no poder público, eu apoio o Boulos, eu voto o Boulos, pra parar com essa criminalidade que torna a cidade de São Paulo, que torna o Estado de São Paulo, que torna o país refém do narcotráfico. Nós não queremos isso. Por isso, eu apoio o Boulos para o segundo do São Paulo. Forte com ele. Forte contra o crime. Ah, tá bom. Então você tá apoiando. Na verdade, você sempre apoiou, né, 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 Datena? Você sempre apoiou, que tem vídeo seu aí, escondido aí, você apoiando aí o, o... É, você é de papo lá com o Boulos lá, bêbado, toda vez que você tá com o Boulos, você tá bêbado. Constantino, desce a madeira, hein? Bom, em primeiro lugar, vou prestar também minha solidariedade ao Pitório, que foi alvo de ataques raivosos, né, do pastor, que deveria levar mais em consideração, na minha opinião, o maior legado de Jesus Cristo, que é a caritas, né, a caridade. É, o pastor anda muito raivoso, né, e não sei, atirando pra tudo, claro, é, eu acho que ele devia realmente parar um pouco e deixar a poeira baixar. Ele atacou o Nícolas Ferreira, por exemplo, quase de forma gratuita, o Nícolas é um, uma jovem liderança da direita no país, um ativo, né, um patrimônio da direita no Brasil, e que foi fundamental pras eleições municipais rodando o país, assim como o próprio Bolsonaro, inspirado pelo Bolsonaro, que foi muito importante também. Então teve ali uma rusga por conta de São Paulo, que realmente o partido meio que forçou a barra pro Bolsonaro escolher um cavalo-mango de esquerda. Ninguém se empolga com o Nunes. Agora que só restou o Nunes ou o Boulos, não tem a menor dúvida que todo mundo tem que ir num voto anti-Boulos. Eu não vou ficar dando uma de isentão e voto o Lulo, né, mas antes havia uma possibilidade, pelo menos, de criticar essa postura. E o mesmo Silas que acusou o Bolsonaro de ser um líder frouxo nesse sentido, covarde, e dividir a direita, estava levando esse tipo de recado pra Moringa Berga, a amiga do Dirceu. Então, como assim? É incoerente, é muito incoerente a postura do pastor. Acho que essa questão do Marçal realmente dominou as emoções do pastor Silas Malafaia, turvando um pouco a razão, digamos assim. O Marçal alugou um triplex na cabeça do Silas Malafaia, que ficou dia e noite obcecado em bater no ex-coach, né, enquanto que a discussão do Brasil era outra. E, de novo, a premissa que ele coloca ali pra não responder exatamente a pergunta é de que o Bolsonaro vai ser tornado elegível novamente, que ele acredita no bom senso, senão o Supremo virou um partido político. Bom, eu tenho mais notícias pra isso, ele já é um partido político há muito tempo, eu não tenho essa esperança que ele tem, e acho que ele também não tem muita. Então ele tá dizendo isso pra dizer que, não, claro, que se fosse o Bolsonaro, eu disse que apoiaria, mas vamos de Tarcísio. Então, assim, tá me parecendo, olhando de fora, que o Silas Malafaia, assim como o Kassab, eles estão lutando com muito empenho pra criar, sim, uma divisão da direita e colocar meio que a força, o Tarcísio, como a liderança da direita, enquanto todo mundo sabe que não é o Tarcísio, é o Bolsonaro. O Tarcísio até se mostra bem leal a Bolsonaro perante o público, né? Talvez não tanto nos valores, né? Na forma de peitar esse sistema, porque alguém que elogia o STF, que diz que o STF é o guardião da Constituição, da democracia, vai até Lisboa, na Gilmar Pausa pra elogiar esse pessoal. Então isso não é muito condizente com quem entende que o grande problema do Brasil hoje é o abuso de poder do Supremo, e nós vamos ter uma pauta boa sobre isso hoje, que é a tentativa de reformar esse troço, que tá sendo recebida pelo sistema como golpijo, né? Como vendeta, como vingança, uma coisa horrorosa, não pode mais falar que tem abuso de poder no Supremo, que isso é atacar a instituição. Meu Deus do céu, aí fecha o Congresso. Então, a coisa tá acontecendo, tá esquisita, e o Silas Malafaia parece que tá jogando contra. É a impressão que dá, né? Então, bola fora do pastor, eu falando isso posso atrair pra mim a fúria dele, mas não tenho medo disso, eu tenho medo de ninguém, de quem quer que seja, eu falo aquilo que eu penso, eu dou minha opinião, eu sou pago pra isso, eu sou um analista independente, eu não tenho um curral eleitoral, eu não tenho igreja, eu não tenho secto, eu não tenho nada, eu tenho meus seguidores, que gostam de ouvir minhas análises, porque consideram que são análises sinceras e independente de como são, e eu vou sempre fazer a minha análise, dou aqui do resto, às vezes vai incomodar alguma, posso discordar de outra, paciência, mas eu estou vendo a atitude do pastor Silas Malafaia como exagerada e nociva à direita nesse momento. Inclusive, não quero me encarar nessa coisa meio pessoal, que aí a gente sai do mérito do que foi dito de forma objetiva, entra numa especulação psicológica que não é legal, mas eu conheço de perto, e não é uma experiência agradável, gente que tem bipolaridade e tá em fase de mania. O pastor tá exagerado, tá fio desencapado, ele tá fio desencapado, tá me remetendo a minha experiência que eu tive com gente assim. Então, o meu recado, a minha recomendação humilde seria, pastor, take easy, tira três, quatro dias sem falar com a Globo, com a Folha de São Paulo, de repente com o Estadão, né? Take easy, respira fundo, não ataca o Nicolas, pô, acabei de ler o livro do Nicolas, cuja introdução, o prefácio foi escrito por quem? Silas Malafaia, Cristão e a Política, um belíssimo livro, um ótimo prefácio, melhor, né? Bem melhor nessa fase, bem melhor nesse momento, então não tô entendendo e não tô gostando. É, meu amigo. O Silas, né? Mais um agora, hein? Agora também o Constantino. E com certeza o Silas vai gravar um vídeo também, atacando ele também, porque sempre é assim, o Silas é aquele cara, né? Que se fala dele, ele desce a borracha e ele não sabe ficar quieto, é um negócio de louco, né? Se ele for responder todo mundo que for criticar ele, tá? E ele, e ele, e ele, e ele, o último vídeo, eu tô olhando dele aqui, esse pastor tá com problema. Olha, o último vídeo dele aqui, ele não fala do Polos, não, ele fala do Marçal aqui, ó, ó, último vídeo dele, 21 horas, Marçal não tem história. Ó. Ó. Se mostram mais autônomos em relação ao bolsonarismo, tiveram um desempenho importante, o caso mais evidente é o Paulo. É uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu, tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some, aparece em 2024, então não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder, diz que a metade dos eleitores dele vão votar em Boulos? Ele não é dono do voto desse pessoal e a pesquisa aí do data foi, mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vim a público se manifestar. Eu, eu, eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não tá com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. Eu acho que no fundo, a direita, ela venceu. E o que eu quero dizer aqui? A direita vai estar toda unida. Agora, no segundo turno, contra a esquerda, não tem a dúvida nenhuma. O balanço é positivo pra direita. Vocês mesmos têm comentado, tem análise aí, que a eleição já passou, então, análises são verdadeiras. A direita teve proveito e saiu ganhando nessas eleições. Ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não tem um vínculo com Bolsonaro. Essa aqui, pra mim, é a realidade numa síntese dessa história. Tá aí, o Silas Malafaia, né? Dando aí, ele pegou a sua entrevista na Globo e ele fez um monte de cortes. Acho que ele aprendeu com o Pablo Marçal, né? Ele que questiona tanto. Fez um monte de cortes, dois minutos, etc e tal, e postou aí no YouTube dele. Esses vídeos você pode acompanhar no YouTube dele, que tá tudo postado lá. Inclusive, tem um vídeo lá que o título é, a direita está rachada. Falar em direita rachada, me responde, você acha que a direita tá rachada? Esse surgimento de Pablo Marçal aí, a frente de Tarcísio, esses votos vieram da onde? Eram votos que estavam esquecidos? Eram pessoas que não votavam, resolveu votar agora? Ou esses votos tá saindo da direita, da esquerda? Da onde tá saindo? O Marçal fala que 45% dos petistas votaram nele. Então ele tira voto do petista? Mas a pesquisa aponta que o Lula tá na frente dele, né? Então, da onde saiu esses votos? Desse homem? Que chegou e assustou São Paulo e agora a nível nacional, que ele é candidato, sim, à presidência da república. Pessoal, não é fácil ter 18% na presidência, não é. Você pode ver a história, o Ciro, Ciro não, o Cid, né? É Ciro mesmo, Ciro, né? O do PDT, né? Que o pastor acabou de falar. Quantas vezes esse homem veio candidato? Ciro Gomes? É o Ciro Gomes? Acho que é. Enfim, do PDT. Eu confundo ele com o Ciro Nogueira, mas é isso mesmo, é Ciro Gomes, né? Ele não passava de cinco, seis, a Simone Tepe, de cinco, seis, o Serra, né? José Serra, cinco, seis, né? Agora o cara chegou do nada, São Paulo, o povo e agora para presidente da república. Pensa bem, não é fácil, cara, você vê o Tarcísio aí com menos que ele, o cara é governador de São Paulo, rapaz. O cara é governador de São Paulo. Mas a campanha que nós fizemos contra o cinquenta e cinco, pessoal, bateu de frente no Tarcísio, né? O Kassab. O Kassab hoje, ele, o Tarcísio pode até se reeleger em São Paulo. Pode até se reeleger, vai ter trabalho, mas vai, talvez. Agora, para presidente da república, ele não se elege com o Kassab. Não adianta. A direita tem que focar em anistiar Bolsonaro de toda forma. Anistiar ele. Ou arrumar um nome sem seu Tarcísio para poder concorrer. O PSD lançou hoje o Ratinho Júnior, né? Ele será o candidato ali da, do PSD, pelo menos hoje a presidência. Caiado também se lança candidato, mas o Caiado, ele não vai ter apoio nem de Lula, nem de Bolsonaro. Não vai também. O único candidato pessoal que tem voto sem padrinho é o Marçal. É o Marçal. Não adianta, pessoal. Somente ele consegue isso, sem padrinho político. Ele tem voto sem Lula e sem Bolsonaro. Qualquer outro que desafiar sem Lula e sem Bolsonaro não tem voto, pessoal. Não adianta. E o Lula é uma espécie de sergue, né? No, no, no PT. A hora que o Lula subir, acabou, né? O PT ele desaba, não tem sucessão, não tem ninguém ali. Cadê? O papo chegou ontem e já é maior do que qualquer um lá no, no, no partido do PT. Pensa bem. Então, PT sem Lula já era. Não consegue fazer ninguém. Não consegue. E temos agora aí o papo Marçal. Se o papo Marçal levar essa, nós não vamos saber, na verdade, se o país vai estar na mão da direita ou da esquerda ou do centro. Eu não sei ainda. Eu tinha... Os especialistas de plantão deveria ter uma nova tese pra isso. Porque nós temos a esquerda representada por Lula, a direita por Bolsonaro e o Marçal é o quê? É preciso. Porque de direita, 100% ele também não é. 100% não. Mas ele é mais direita do que esquerda, porque ele fala que não vota no Boulos. De jeito nenhum. Tá. Mas ele não tem o apoio também do líder da direita, que é o Bolsonaro. É estranho isso, não é? É estranho. Então, os analistas têm que procurar uma nova via. O Brasil tem agora direita, esquerda e o Marçal, que eu não sei o que que é. Tá bom? Curta, compartilha. Forte abraço. Tchau.